Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Meus irmãos, estamos iniciando mais um serviço Hoje vão ser seis cultos aqui E esse primeiro vamos iniciar com aquela fé em Cristo Praticando a palavra de Deus Porque nós temos muitas orientações na Bíblia Que se seguirmos uma delas sozinha Ou junto com outras Nós seremos abençoados Esses dias eu estou falando sobre os filhos dos poderosos E comecei ontem, tivemos três cultos E vamos, esse que é o quarto Isso está escrito lá na palavra de Deus Do Salmo de número 29 Escrito por um dos poderosos Que já pisaram aqui na terra Que era o rei Davi Essas pessoas eram poderosas diante de Deus Elas venciam todas as batalhas Elas são um exemplo para nós Um exemplo de persistência, de luta Daquilo de não abrir mão do seu direito De ir até o limite se necessário for E Deus então vai cumprir aquilo que Ele prometeu De acordo com a fé que vai aumentando Fé pequena não consegue vencer o mal maior Mas se ela crescer, você vence o mal E aí você vai triunfar O Salmo 29 começa assim Dai ao Senhor, ó filho dos poderosos Dai ao Senhor glória e força É isso que Ele precisa Mas como é que eu vou dar glória para Ele Se eu não tenho glória Ele que tem que dar para mim O dar glória aqui é você entrar na batalha Confiando nele Aí Ele vai usando você E a glória será dEle E a força é a mesma coisa Sem a força divina Nós não fazemos nada Agora ficar de braço cruzado E confessando derrota Acho que não vai dar certo Não tem jeito Eu não consigo A gente não vai parar em lugar algum Quando nós aprendemos a usar a palavra do Senhor E usamos ela Como ela tem que ser usada Naquela revelação que ela nos dá Aí a gente vai vencer todas as batalhas E missionário, como é que se ouve a palavra de Deus? O versículo 3 fala disso aqui, olha A voz do Senhor ouve-se sobre as águas Água é sim da palavra de Deus As pregações da palavra A pessoa que está participando E vai ouvindo aqui e ouvindo ali Vê que já vai se encaixando Dentro da sua alma A revelação de Deus Mas ela tem que prestar atenção No que lhe solta aos olhos Aquilo ali é o testemunho de Deus De que aquela bênção pertence a você E que você pode agarrá-la Usá-la E determinando E Deus fará a obra em nome de Cristo E quando Deus fizer a obra Não tarde em dar o testemunho Conheço o caso de pessoas Que ficaram devendo a Deus O testemunho Como Jesus disse Quando ele curou dez leprosos Mas não foram dez os curados? Por que só esse voltou? Esse que voltou Ganhou a bênção completa O passaporte dele foi visado para o céu Jesus disse A tua fé te salvou Pode ir E os outros? Não falou isso para eles Se eles não se arrependeram E não procuraram o Senhor Talvez estejam perdidos para sempre Curados da lepra Mas perdidos pela eternidade Porque não deram a glória e a força ao Senhor Nós temos que lutar Não, eu vou me ficar curado Não é porque eu não quero essa doença É porque Deus vai ser glorificado Eu vou prosperar Não é porque eu quero ficar morando em uma casa boa Mas quem é que não quer, né? Mas a pessoa fala Que não quer Ah, estou satisfeito com o meu barraquinho Está nada Você está doido que Deus dá a você Então você tem que colocar no coração Eu vou buscar a bênção de Deus Eu não vou ser uma vergonha para a minha família Eu não vou ser uma vergonha para a igreja Eu vou buscar essa voz Que ela é ouvida A voz do Senhor Ouve-se sobre as águas Pregações da palavra Não só aqui na igreja Como pela televisão Você participando Você está em contato com Deus Aquilo ali só vai fazer um bem para você Grandioso E tem que ser dessa maneira Aí você vai ver Que aí começa a fé surgir dentro de você E a fé é uma força invencível Você lembra quando Senaqueribe circundou Jerusalém Exigiu a rendição Determinou que ele ia entrar E ia invadir tudo Dois poderosos basta Era o profeta Isaías O rei Ezequias O rei mandou falar com ele E agora o que eu faço? Fica quieto Aí não vai cair nenhuma flecha Nenhuma lança E nessa cidade ele não entrará Porque Deus falou o coração de Isaías Ele vivia na presença de Deus Ezequias vivia na presença de Deus Era um rei temente E ele acreditou Contra toda razão Porque nada impediria o Senaqueribe de entrar Com milhares de soldados envolvendo Jerusalém E os melhores da tropa dele Naquela noite o anjo matou 185 mil deles Deu trabalho para eles enterraram aqueles 185 mil E o Senaqueribe saiu derrotado Meu irmão isso aqui é exemplo para nós A gente tem que buscar a Deus Às vezes temos que chegar ao limite E quantas vezes nós já chegamos na igreja Deus não tem mais jeito Aí Deus abrir a porta E ele quer abrir essa porta Sempre terá uma outra oportunidade para você Seja uma pessoa grata a Deus Eu vou buscar o Senhor Eu vou dar para ele essa glória e essa força A voz do Senhor ouve sobre as águas Aí diz assim Tem um ponto e vírgula O Deus da glória troveja Espera que ele vai trovejar A palavra vem que você sabe Deus falou comigo Ninguém ouviu o trovão Mas você ouviu Já tem a resposta E você vai firme E Deus então confirma essa palavra E ele diz mais aqui Para finalizar O Senhor está sobre as muitas águas Todas elas ali São parte da informação Que Deus está sobre todas elas Na hora exata Deus opera Ele não faz o que eu quero Eu tenho que fazer o que Ele quer E quando eu faço o que Ele quer Ele supera as minhas necessidades Às vezes até mesmo sem pedir O Senhor Deus vem Protege Guarda Ampara E nos céus nós vamos ver Quantas vezes Estivemos a ponto de tropeçar E Jesus nos salvou Nos abençoou Cadê o Zé de Jesus Com a canção bonita Que Zé de Jesus Canção alegre Eu não quero negócio de cemitério Não que não dá certo É com alegria Vou viver A vida abundante Que Jesus veio trazer E esse povo vai viver também? Com certeza Está preparado para todos nós Então está bom Vamos ver Pode ficar sentado mesmo Vamos cantar com alegria Agora Ah essa vida com Jesus É muito boa pessoal Vamos aplaudi-lo Aleluia Canta sorrindo para Jesus Senhor Essa vida com Ele é maravilhosa É só alegria Vamos Essa vida com Jesus Essa vida de alegria Essa vida de dor É muita alegria que invade o meu viver Ah nada nesse mundo vai me derrotar Como Jesus reinou Eu também posso reinar Isso é que é viver 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 Vou viver A vida abundante Que Jesus veio trazer Vou viver Longe do pecado O erro e o dor do mal Vou viver Como Jesus viveu A luz e o amor de Deus Vou viver E você quer viver Essa vida boa demais Na presença do nosso Deus Tem abundância de alegria Pra mim e pra você Meu Senhor Ah essa vida com Jesus Que dá prazer É tanta alegria Que invade o meu viver Ah nada nesse mundo vai me derrotar Como Jesus reinou Eu também posso reinar Isso é que é viver 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 Vou viver A vida abundante Que Jesus veio trazer Vou viver Longe do pecado O erro e o dor do mal Vou viver Vou viver Como Jesus viveu A luz e o amor de Deus Vou viver Assim ó Isso é que é viver Isso é que é viver Isso é que é viver Meu irmão Isso é que é viver 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 A vida abundante que Jesus veio trazer Vou viver Longe do pecado, do erro e de todo o mal Vou viver Como Jesus viveu, a luz e no amor de Deus Vou viver Isso é que é viver Essa vida é maravilhosa É tudo o que nós queremos, Pai Viver a vida que o Senhor tem para nós Aleluia Vamos aplaudir Jesus em forte Obrigado, glória a Deus Olha, deixa eu contar Esse final de semana é importante Deixa eu falar sobre isso Sábado, 9, 14, 18, Santa Ceia No mês de outubro E domingo, 7, 9, 11 Comigo com o pastor Jaime 14, 16, 18 e 20 horas Você que ama a Deus Prepare-se e venha participar Conosco do corpo e do sangue do Senhor É como Jesus disse Quem não comer da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo E nós queremos ter parte com o Senhor E vamos ter essa parte em nome de Jesus Já que os filhos dos poderosos Vencem Os filhos dos poderosos Quem são os poderosos? Aqueles homens que no passado Foram usados Homens e mulheres Que foram usados por Deus Para trazer a revelação que Deus opera Ana foi uma poderosa Não tinha jeito Era estéreo Orou Ainda deu o primeiro filho Para Deus E teve ao total Seis filhos Não sei filhas Quantas? Aquele tempo só falava dos filhos Aquela que era estéreo Deus deu uma multidão de filhos Por quê? Porque ela foi uma poderosa Esse exemplo é para provocar Na pessoa que precisa Benção e Gol Aquela fé que cresce E que ela então Ouve o barulho do trovão Sobre as muitas águas E ela diz Eu vou conseguir E Deus dá vitória Em nome de Cristo Outros foram poderosos Abraão O céu da sua terra Foi para uma terra Que nem conhecia Com a sua jovem senhora Com o seu sobrinho Que ele criava E com o seu pai O pai morreu no meio do caminho Ficaram um tempo em Arã O pai devia estar meio fraco Aí morreu E ele continuou a viagem Não retrocedeu E quando sentiu que O filho precisava de casar Pediu ao mordomo dele Que fosse a terra da mulher dele Ali encontrasse na família dela Uma noiva para o filho E disse Mas você me promete Que não vai levar o meu filho Para lá E esse Que era o chefe da casa Lá Esse mordomo Ele então Deu a palavra a Abraão Encontrou a noiva E trouxe A noiva foi uma bênção Aí veio Jacó e Isaú Jacó foi escolhido Aí vieram Os outros filhos de Jacó Depois vieram Outras pessoas Como Moisés Que deu a lei Josué Que plantou Os israelitas Na terra de Canaã E como também Vieram os juízes E vieram depois os ex Todos eles são poderosos Com o exemplo Que eles conseguiram de Deus Vivendo uma situação difícil E não retrocedendo Não entregando os pontos Nossa fé chegou até nós Hoje é difícil Não Hoje nós temos que só lutar No espírito Determinar na hora Que tiver Sentir que chegou o momento Da coisa Tomar posse E Deus então Vai fazer a obra Em nome de Jesus A viagem a Santa Catarina Foi cheia de bênçãos Todas as igrejas Lotadas Muito poder de Deus E na cidade De A primeira cidade Que nós chegamos Joinville Deus operou Já começou a operar Bastante Maestro Por favor Joinville Nove horas da manhã De segunda-feira Dia de trabalho E a igreja estava repleta E Deus operando Por favor Utilizado como um instrumento Por Deus O missionário R.R. Soares Faz uma marcante visita A cidade de Joinville E os catarinenses Recebem uma mensagem divina Impactante É ele que tem que ser glorificado É com ele que você tem que se realizar E ele vai se revelar a você Você vai ser uma pessoa poderosa Os seus sonhos que virão dele Vão se realizar E você tornar-se a uma bênção Ele está aqui para fazer isso Para nós no dia de hoje Amém Maria de Oliveira Chega ao encontro de fé Utilizando o andador como apoio Me deu um infarto E depois eu não tenho catilagem No joelho ou no quadril Faz uns oito anos Eu creio que é Um milagre A Deus que me ajuda Após a oração O missionário R.R. Soares Sente de mandá-la caminhar E os oito anos de sofrimento Terminam Faz oito anos Que eu estou com o andador A Santa é casada Andou Um pouquinho que andou Está cansado Há oito anos, pessoal Vai aqui no corredor Vai andando Vai andando Vai andando O irmão está atrás Não tenha medo Jesus é o mais forte Isso Volta pra cá agora Volta pra cá Volta Volta Vai chegando Vai chegando Isso Conta pra mim agora Cadê Zé Cadê Zé Conta pra mim Como é que você está agora Estou bem melhor Pois é Eu cansado Porque eu só não tenho muito tempo Afligida por muitos problemas Jandira chega à reunião Queria buscar a minha bênção Para a cura da coluna Eu levei muito tombo Depois tive Covid Tanto problema nas pernas também Hoje eu vim buscar a minha bênção A senhora está de bengala por quê? Se eu andava Minha coluna Me dói Quando eu fico muito Eu tenho peça Mas vai doer aqui hoje? Não Então pode deixar a bengala Aqui e sair andando aqui Depois também buscar ela Deixa a amuleta aí Deixa a amuleta aí Isso Vai andando tranquilo Levanta o corpo Vai aqui no corredor A senhora mulher bonita Vai levando Levanta o corpo Igual quando ela Você era moça Ela andava assim Os sapatos ficavam Tudo doidos Que moça bonita Olha só Volta agora Aqui em nome de Jesus Volta a moça bonita Úrsula chega ao culto Crendo na cura da coluna Tenho problema há mais de dez anos No meu joelho Sim, só que eu não posso sonar Muita dor Em nome de Jesus Eu tenho certeza que eu vou sair curada Em nome de Jesus Tem aquela cartilagem E tem problema de coluna também É uma agora caidade, né? Já tô com uma boa idade Só tá com a idade 70 anos Eu tô com 75 Eu já não dou mais conta De andar sem isso aqui Dentro de casa Eu faço minhas coisas Mas também tenho que andar Agarrado pelas paredes Então põe ela de lado E sai andando aqui agora Em nome de Jesus Sai andando Não tem medo Vai com ela, José Vai com ela Aí, pessoal Volta pra cá agora Dá uma corredinha Dá uma corredinha Se ela pode Se ela pode Isso, isso E agora? Pastor, eu nem Ficar cinco minutos de pé Eu não consigo Mas agora acabou Irmão Só pode ir pra casa Andando hoje Irmão, muita gente Tenha medo Na hora Deus cura Fica com medo Se você olhar Jesus sempre fala Não temas O Jairo recebeu a notícia Jesus ia Curar a filha dele Não incomode mais o mestre Sua filha morreu Jesus virou pra ele E disse Não temas Crê somente Ele resolveu crer Filha morta Mas não tem jeito Nem pensou nisso Ele falou E o Jairo era Um dos principais Das sinagogas E os sinagoguenses Não gostavam de Jesus Não As autoridades O Jairo O Jairo então É o testemunho E não vê para crer Então Deus está Não é estará não Ou esteve Está Isso é presente Quando você crê Você faz uma benção Para as demais pessoas Que estão na igreja Porque elas vão também Acreditar Quando você recebe a palavra E não crê Deus deu para você Uma missão E você então Desfaz aquilo Que Deus planejou Nunca faça isso Não Eu creio Eu vou ter essa benção Ela me pertence Deus está na congregação Dos poderosos Julga no meio Dos deuses Nós já explicamos Isso aqui bem De uma maneira extensiva Que Deus aqui Significa a pessoa Que recebe a palavra de Deus E põe ela em ação Naquele momento É como se ela fosse um Deus Não é que elas É um Deus Você não tem que dar Carteirada depois Não eu faço o que eu quero Não existe isso Todos nós Por mais que nós Sejamos usados por Deus Se nós não estivermos ligados Em Jesus Nada nós poderemos fazer Ele disse em João Capítulo 15 Versículo 5 Essas palavras são Palavras necessárias Para estar no nosso coração Ou do contrário A gente não vai receber Benção alguma do Senhor Ele diz aqui No capítulo 15 Versículo 5 O seguinte Eu sou a videira E vós as varas Acabou Ele é a videira Nós somos as varas Não temos que Mas se eu não for É Ele fez você para ser Quem está em mim E eu nele Este dá muito fruto Muito Porque sem mim Nada podeis fazer Nada poderei fazer Como é que eu vou estar Em Jesus Crendo Que ele Não te lhe deu A revelação A toa Ainda que você Tenha tido Como eu Há 69 anos Quando eu entendi Quem era Jesus No meio de dois irmãos Sozinho Eu tomei a decisão Eles não tomaram De receber Jesus Na minha vida E nunca mais Eu abandonei Isso está vivo em mim Houve época Na mocidade Que eu pensava Será que não foi Uma emoção Não Eu ouvi Deus Tocar no meu coração Eu tomei a decisão O demônio Sempre vai jogar dúvida E se eu cair Então você não está com fé Se você não vai cair Você não vai Mas se eu não tiver jeito Meu irmão E você não vai ter jeito Quem é que pode ajudar você A não ser o senhor Você tem que agarrar Essa revelação Quando ele fala E fala sobre as muitas águas A voz dele é como um trovão Mexe no seu interior Pois eu vou tomar posse Dessa benção Em nome de Jesus Aí ele disse Vou repetir de novo Aqui agora Eu sou a videira Vós as varas Isso aqui é plano de Deus Ele não vai fazer por você De qualquer maneira Vai fazer através de você Do seu espírito Ele dá a revelação Aí você vai dar ao senhor Glória e força Eu vou crer Isso vai acontecer Eu creio Já está acontecendo Depois você vai dizer Eu crie e aconteceu Não importa o que for O seu caso pode ser O pior que tem Se você pegasse com Deus Ele segura você Quando jovens hebreus Não tinham outro jeito Iam se jogar na fornalha O Nabucodonosor Deu uma esperança para eles Ele viu Gostava muito deles E eram úteis para ele Ele disse Olha o Sadraque Olha o Mesaque O Abednego Vocês não ouviram falar Claro que havia ouvido Ele queria quebrar o galho deles Que quando tocar a música Vocês tem que dobrar Ouvimos o senhor Vocês não dobraram Nós não dobramos diante de ninguém A não ser diante de Deus Vocês não sabem Que eu posso jogar vocês na fornalha Vou mandar aquecê-la Sete vezes mais do que o normal É o fim de vocês O rei Quanto a isso Não vão falar nada Se o nosso Deus A quem servimos Quiser nos livrar Ele vai livrar Mas se não quiser Nós preferimos morrer Do que negar a palavra dele A maioria fazia um acordo Irmão Tem gente fazendo acordo Com o diabo Ele chegou E ofereceu a Jesus Todo o reino do mundo Se prostado Me adorar Ao judo Ele ofereceu Trinta moedas de prato E o judo Traiu Jesus Tem gente que não oferece Nenhuma de prato Um níquelzinho Vagabundo aí E a pessoa já aceita É um sorriso De uma pessoa extra Que não é a esposa dele Não é o esposo dela E já vai o pecador Negando a Jesus Não Eu não vou fazer isso Eu sou de Deus Eu tenho palavra Eu disse a ele Que eu iria servi-lo Que ele podia confiar em mim Me desse o perdão Eu recebi o perdão Eu estou purificado Eu vou me sujar Jamais 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 Eu sou de Deus Aí quando você faz isso Ele disse Eu sou a videira E vós as varas O anterior eu falo Está em mim E eu em vós Aí com você é a vara Como a vara Esse meio Não pode dar fruto No anterior agora Se não estiver na videira A vara fora da videira Não dá Ela vai secar E vai ser jogada fora Assim também Vós Se não estiver Diz em mim Bem claro Eu sou a videira E vós as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Acabou Você não vai ter sucesso Na vida Eu vou ter Porque eu sou de Deus Eu estou nele E ele está em mim Como é que eu não vou conseguir isso Vou conseguir Mas se cuida Não vou me cuidar Cuidar Eu cuidei E não deu certo Agora vai dar Irmão Uma oração dessa Resolve qualquer situação Hoje nós vamos fazer Essa oração aqui Eu sou a videira E vós as varas Quem está em mim Ou nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podereis fazer Sem Jesus Esqueça Você não vai chegar A parte alguma Mas com Jesus Você enfrenta Como Davi dizia Eu estou num batalhão E não importava Quantos soldados Viam contra ele Ele sozinho Entrava e acabava Com tudo Isso é exemplo A nossa luta No mundo espiritual Nós não sabemos Se vem um demônio Se vem uma dezena Uma centena Um milhar Ou dez milhares Não importa Nós somos de Deus Nós vamos vencer Em nome de Jesus Porque se nós Somos as varas Estamos nele E ele está em nós A nossa derrota É derrota dele Não tem derrota de Deus Você vai E quando passar Você vai ter uma promoção Na sua fé Você vai ter uma fé Mais robusta Que Deus está lhe preparando Para outras batalhas Como esse Davi Foi preparado E não teve jamais Uma batalha Que ele perdesse Não vencia todas elas Nós temos que ser Esse tipo de pessoa Aí o que nós temos que fazer Voltando ao Salmo 82 Até quando julgareis injustamente Quando você não toma decisão Sobre a palavra É uma decisão injusta Você não tem base Quando você está em Cristo E ele está em você Você sente Aí você julga Você emite o julgamento Você manda o mal embora Em nome do Senhor Jesus E acredita Até quando julgareis injustamente E respeitareis a aparência Da pessoa dos ímpios Os ímpios mandam uma pessoa Para lhe provocar Mandam uma pessoa Para lhe destratar Para inventar um falso Contra a sua vida E você fica agora Respeitando Até quando Respeitareis a aparência Da pessoa dos ímpios Ela é um enviado Para desafiar você Jesus estava na sinagoga Em Cafarnaum Ensinando a palavra De repente Um homem fica de pele Ah Com ameaça Que tenho contigo Jesus Nazareno Sabe quem esse homem era? O advogado do inferno Ele deu três pontos ali Para derrubar Jesus Ah Que tenho contigo E outros falam Não vem não Eu estou fazendo a destruição Porque essa é a minha missão O mundo está na minha mão Não estava mais Primeiro porque a morte reinou De Adão até Moisés Ela parou de reinar De Moisés até Jesus Era a lei que reinava Se fizesse o que a lei dizia Seria abençoado E depois no novo pensamento O diabo foi expulso Da posição dele Jesus disse Agora é o juiz desse mundo Agora o príncipe desse mundo Será expulso E Jesus não perdeu a batalha Aí despiu o diabo Ele está fora Daquela autoridade Que tinha Mas ele queria confundir Jesus Não vem não Eu sou Ah Que tenho contigo Você está se metendo Na minha seara Sai fora dessa Bem sei quem és O santo de Deus Como santo de Deus Jesus não podia estar aqui Mas ele estava aqui Porque ele veio Em carne Deixou a sua prerrogativa Na glória Ele não veio com aquele poder Que ele tinha No início da criação Deixou tudo Se humilhou Nasceu como eu E você Para nos dar o exemplo De como nós podemos Ser vitoriosos Como nós podemos vencer Porque ele venceu Não Mas era o filho de Deus Era e não era O filho de Deus Que nasceu de Maria Era um homem como eu E você Sujeito a qualquer coisa A Bíblia diz que ele foi tentado E tudo Mas não caiu Se você está sendo tentado Não caia Ser tentado Não significa Que você está pecando Mas se você Der guarida ao pecado Gostar dele Dançar na maionese Com ele Colocar a cabeça Travesseiro E ficar pensando Essas nojeiras Que ele vai mostrar Para você Você proíbe Não quero saber disso Em nome de Jesus Ontem aqui Numa oração Uma mulher que diz Missionário Eu tenho uma tentação Estou com o meu mais Grito que pensando Em outros homens Não vou pensar mais Olha que coisa séria A pessoa fala No meio dos outros Desse jeito E é o que muita gente faz E a senhora está certa Isso é adultério Jesus disse que Quem olhar para uma pessoa Com intenção impura Já adulterou E quem adultera Já está excluído Do reino de Deus São dez grupos Que estão excluídos A menos que se arrependa A tempo Tem gente que todo dia Pensa essas coisas Não pode pensar Nós temos que estar em Jesus As palavras dele em nós Para nós não vencermos Em nome de Jesus Até quando julgareis Justamente Quando você não está Em Cristo A palavra não está em você Você está julgando Por acaso Você está mandando O mal embora E não vai nada Você está dizendo Eu te repreendo Ele está brincando Lá de De rolar Tirei o pau no gato Está rindo da sua cara Mas quando você está em Cristo Você tem fogo na sua cara Você diz Vai sair E vai Você ora para um filho Você ora para um neto Você ora para um irmão Ora para uma pessoa Sabendo que aquela pessoa Está sendo abençoada Na hora Deus eu dou essa bênção Em nome de Jesus Você está julgando Justamente Porque fomos chamados Por Deus Para fazer a obra dele Mas nós somos caros A gente esquece A gente esquece tudo isso A gente volta quase ao zero Não Você tem que todo dia Você se preparar Sábado e domingo Vai ter a Santa Ceia Prepare-se Eu vou à igreja Para ter um encontro com Deus Que a minha vida Tem que mudar Mas escreva isso Num papel E traz esse papel na mão Quando eu estava aprendendo Inglês Isso há 40 anos Quarenta anos De casar Eu estava aprendendo Eu pegava lição E escrevia num papel Toda hora estava Num pão do ônibus Zip cess Pepita cess E tal E tal E tal Eu tinha que pôr aqui na cabeça Você tem que pôr isso no coração Escreva o versículo E fica meditando É assim que Deus falou comigo Eu vou vencer Pai me ajuda Aí lhe promete No Salmo 32,8 Instruí-te-ei E ensinaste-ei No caminho que deve andar Que deves andar E guiaste-ei Com os meus olhos É vitória Vitória completa Vitória completa Teve uma pessoa Que foi lá do Paraná Essa pessoa Eu acho que é esse caso mesmo Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo Você vai ver o que O que que aconteceu Maestro Na novela da vida real Por favor Eu sempre tive boa saúde Apesar de ser um pouco Fora do peso Mas eu sempre tive uma boa saúde Começou a me dar uma dor Nas pernas Assim tipo Na circulação Da perna E aí Eu Na hora Não liguei muito Achei que já ia passar E tal Mas conforme foi passando Os dias Essa dor começou A me incomodar Para caminhar Incomodava Às vezes Eu sentava no sofá Assim Para conversar A perna começava a incomodar Eu tinha que levantar Ele sofria muito Ele sofria muito Porque ele sentava no sofá E falava Ai amor Me ajuda a se levantar daqui Tinha que ajudar ele a levantar Tinha que levantar De noite Ele na cama Ai amor Que dor nas pernas E começava aqui em cima Na coluna Era uma dor que vinha Irradiando para as pernas Assim Atrás Assim na panturrilha É uma dor aguda Lá dentro Tomava remédio Tomava injeção Eu levei ele para tomar uma injeção Não adiantava Ele sempre com dor E não passava Nós somos de Deus Já faz mais 40 anos Foi quando eu resolvi Usar minha fé Eu tomei posse da palavra Porque Deus Lá no livro de Isaías Deus nos disse Que ele já levou As nossas enfermidades Na cruz do Calvário Observando a palavra Do missionário Uma vez eu vi A pregação dele Ele falou assim Que você tem que tomar Posse da benção Você não tem que duvidar Deus já te curou Acabou Não foi mesmo na média Aí quando eu vi Que o missionário Ia estar aqui em Curitiba Eu falei Vou lá só para confirmar Mas eu já tomei posse Eu estava trabalhando Ele pegou e falou assim Amor, estou indo Quando eu vi Ele pegou e foi Eu cheguei com dores Na igreja Mas eu sentei lá E fiquei em espírito Hoje eu saio daqui curado E as minhas pernas Eu estava sentado Mas as minhas pernas Estavam latejando Então dava aquela dor aguda Aí às vezes eu esticava Um pouquinho Voltava Mas fiquei firme E quando o missionário Fez o apelo Eu não tive dúvida Fui o primeiro a levantar E saí correndo lá para frente Vamos tomar posse O que não deixa essa pessoa Caminhar direito Pega tudo que é seu E saia Vai embora Em nome de Jesus Agora você vai tomar posse Da bênção Vai levantando com força Joga para trás Isso Em nome de Cristo Ô missionário Eu não fazia isso Agora eu estou fazendo Eu arrepiei por dentro Eu senti um arrepio Senti um tremorzinho Bem rapidinho Mas foi assim Como se alguma coisa Estivesse Estava ali incomodando E saiu Coluna e joelho Eu não podia mexer Parecia que estava tudo Doía muito A circulação E agora? Agora aí Eu posso até jogar bola Sobe aqui Sobe aqui Olha aqui pessoal Qual o nome do senhor? Carlos Cruz Quanto tempo vem esse mal? Há mais de um ano já Um ano Até que eu tô Se eu levantava a perna Pastor Eu sentava assim Doía aqui Aqui o joelho E a panturrilha aqui Aparece que a circulação Era uma dor aguda Então eu não podia Fazer muita coisa Assim eu saia caminhar Mas chegava doendo em casa E agora? Aí pessoal Olha só pessoal Ó Glória a Deus Vai 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 que o senhor vai Vai ao seu chão Vai que o senhor vai ao seu chão Deus tá liberando Não podia? Não senhor Aí quando eu escutei Na televisão Que o senhor ia tá aqui Eu moro aqui pertinho Falei Não posso perder essa bênção Tenho que ir lá buscar Glória a Deus E quando ele voltou Ele voltou com a posse Ele ó amor Sarei Eu falei pra você Que eu ia buscar a minha bênção E eu fiquei muito feliz Porque ele usou a fé Daquele dia em dia Eu vim pra casa Assim transformado Hoje eu sou uma pessoa transformada Não sinto dor na perna Posso levantar Posso mexer a perna Pra qualquer lado Hoje ele tá uma bênção Graças a Deus Levanta cedo agora Tá andando Hoje eu não preciso mais Dar mão pra ele Pra ele ficar levantando Ele levanta sozinho Ele vai pro quarto Sozinho Não precisa ajudar Posso correr Posso jogar bola Posso levantar a perna Do jeito que for Tô abençoado Graças a Deus Isso pra mim É só motivo de alegria Ô Jesus O senhor é tremendo E aí irmãos Um homem gordinho Como ele é Já com a certa idade A SB Não tem jeito Com Jesus Sempre tem jeito Não aceita as mentiras Do diabo Aceita o que está na Bíblia Não julgue injustamente Até quando Julgareis injustamente E respeitareis A aparência Da pessoa Dos ímpios É o advogado Que chegou lá Na sinagoga Na sinagoga Ah que tenho contigo Vieste para atormentar-me Quer dizer Antes do tempo Que ele sabe Que vai ter um tempo Bem sei quem és O santo de Deus Jesus ficou calado Cala-te Sai do homem Ele pôs o rabino No meio da perna E saiu E foi embora E o homem ficou liberto Se esse homem Não tivesse se preparado Ele poderia não ter sido curado Você tem que se preparar Santa ceia Você vem preparado Conversa com Deus Tem pecado Livre-se dessa coisa Não tem um compromisso Com Deus Você anda solta aí Como se Deus não existisse Aprenda a respeitar o Senhor Que ele vai lhe abençoar Em nome de Jesus Vamos ver as missões Como é que andam Nós vamos agora Para um país Chamado Mianmar Esse país fica na Ásia E temos aí Tishimundi lá Está por todo esse Globo terrestre Pessoal Por favor Em Mianmar Existe uma antiga Região chamada Tim Onde em meio As montanhas Vilarejos vivem Sobre os antigos costumes Dentre eles As mulheres de rostos tatuados Que de acordo com as tradições Devido a beleza delas Eram tatuadas Para não serem sequestradas Pelo rei Nesta nação Os cristãos ainda são minoria Mas já temos feito Um trabalho por lá E vidas estão se rendendo A Cristo Veja um pouco De um culto online Que o pastor Anselmo Faz para eles Agora É momento De crer Quem agora Depois da oração Se sente melhor Alguém gostaria De compartilhar Seu testemunho O nome O nome dela É Andino Olá Deus te abençoe Andino Amém Depois da oração Da oração do pastor Anselmo Ela sentiu em seu coração A alegria e a paz de Deus Amém Permaneça com essa paz Com essa alegria Em seu coração Temos um pedido De oração Para que orem Por todos nós Nossas pregações Estão chegando A todos os cantos Do planeta Terra Deus tem usado Cada oração Para abençoar Muitos lares Ouvindo a rádio Com a minha mãe Em casa Aí o missionário Falava Eu falei Mãe eu também quero Ser patrocinadora Me inscreve Aí a gente não ia Para a igreja Foi para o telefone Que ela fez A inscrição Nossa inscrição Para o telefone Que todo mundo Bebia em casa E ela parou de beber Ela foi liberta Tanto do vício Também doenças Que ela sofria É uma bênção Que a gente recebe Muitas bênçãos E vitórias Através do patrocinador É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Olha esse lá em Mianmar Foi o seguinte Esse rapaz Que traduziu o livro Do inglês Está aprendendo inglês ainda Ele teve curiosidade Foi para a internet O que tem de novo no mundo Encontrou o nosso programa Se encantou e se converteu Na pregação em inglês O Anselmo prega em espanhol Que ele mora na Argentina E tem uma moça lá Que entende um pouco de inglês Ela ouve espanhol Passa para ele E ele passa para a língua de lá Para as pessoas E graças a Deus Que Deus está nos ajudando A ter Como é sair Outras igrejinhas pelo mundo Aí que o pessoal se reúne Lá é muito fechado Teve um golpe de estado A coisa está brava Mas nós estamos conseguindo Alimentar aquele pessoal Quer dizer, graças a Deus Deus não criou a internet Por acaso É para que a gente possa usá-la E abençoar as pessoas Deus não chamou você Para ser patrocinador por acaso Você que ainda não é Você tem o direito De falar a Deus Eu não quero Aí depois Você resolve com Deus Ou você tem o direito De dizer Deus eu quero Mas não tem condições Abre as portas para mim Tome esse passo direitinho Dê glória e força ao Senhor Que você vai ver O que Ele vai fazer na sua vida Para quem não tem Eu vou pedir para levar A inscrição do patrocinador Com oração do patrocinador Aqui estão os bancos Aqui está a oração Não é para você rezar A gente não reza Para você ver Como se ora objetivamente Aqui você preenche Os seus dados E nas costas Você coloca o seu pedido De oração Só isso é preciso E quanto eu dou Aquilo que Deus falou Lembrando pessoal Que esses dias Início de mês São os mais difíceis Para nós Se você puder Ir no banco hoje E fazer o depósito Ou amanhã Sei lá Ou da sua casa Por exemplo Esse QR Code aqui Tem toda a informação Você pode pegar nele aqui Ou eu não sei pegar Então vá à lotérica E diga para o caixa Da lotérica Quero fazer um depósito Doação para o show da fé Tem que falar O número do convênio Diga assim Convênio 3091 2065 3091 2065 Ou mande um pix Para nós O pix é como se faz No comércio O QR Code Do pix É este Você pode fazer agora Em nome de Cristo Enquanto estão fazendo Ô maestro Primeira pergunta Por favor Missionário Por que os profetas Sofriam tanto Mesmo sendo justos Porque o povo Era injusto E a pessoa Às vezes sofre Você não sabe Hoje não se tem Aqui no nosso país Esse sofrimento Que eles sofriam No passado O Jeremias chorava Foi colocado até Na masmorra Lá escondido Se um mordomo O nome original O nome original Não era Esse então Resolveu Ir para o Egito Pedir ajuda Ao Neco Mas não aceitou A ajuda do profeta Ele dizia Se vocês se converterem Deus muda Esse quadro Eles não aceitaram Jeremias Foi e acabou Acabou com todo mundo E façaram Esse Joaquim Ficou 37 anos Preso lá na Babilônia O rei que entrou Mandou chamá-lo Falei Não, não Eu vou fazer justiça Agora você vai comer Aqui no meu palácio Todo dia Deu liberdade Para ele Todo dia Ele estava lá Com o rei Teve uma vida melhor Mas o povo Não quis se converter E os profetas Eram perseguidos Segunda pergunta Missionário É verdade que Os filhos Podem pagar Pelos erros dos pais? Não senhor Jeremias diz Chamai-lhe desse provérbio Em Israel Os pais comiram Ova verde E os dentes Filhos se embotoaram A alma que pecaça Morrerá Vamos abrir o coração Missionário Desde que meus filhos Foram morar fora Tenho sofrido muito Eu me sinto só E quando vejo Estou prostrada E triste Sei que isso não agrada a Deus Mas não estou conseguindo Anular pela fé Esse momento ruim Da minha vida Não sei como proceder Preciso de ajuda Na palavra O que Deus fazer? Acreditar em Deus Irmã Se o meu pai Minha mãe me abandonaram O Senhor vai me acolher Ele acolhe você Seu esposo morreu Você não é uma pessoa Que tem que fazer depressão Deus acolhe você Se a sua esposa Faleceu Deus acolhe você Seu filho passou Ante o tempo A eternidade Deus sustenta você Estão trabalhando Outra parte Creia que Deus Vai lhe sustentar Vamos agora Ver a nossa TV Que está benção Pessoal Já muita gente Já está mudando Para outro satélite E já foi mudada As casas Por favor Coisa que eu muito gosto Sempre queria Colocar nessa televisão Porque é uma companhia Para a gente Que mora sozinha O dia todo Eu deixo ligada E daí tu fica assistindo E é muito bom Uma benção Meus filhos também Quando vêm na minha casa Eles assistem também Quando eu assisto Os testemunhos Eu gosto muito Porque a pessoa muda mesmo E quando eu estou assistindo A televisão Eu me ajoelho Na frente da televisão Para orar Na minha vida Melhorou muito Muito Que eu fico Vou dormir tranquilo Quando assisto a televisão Muitos anos Que eu tinha Um negócio nos dedos Meus dedos Do pé Eram mortecidos Não tinha Parece que mais contato Escutando a palavra de Deus Eles Voltou normal Voltou normal Foi um milagre Que aconteceu ali Quer dizer Tem muita gente Que perde os dedos Por causa desse problema E como é que eu faço Missionário Se você não tem esse papel Eles vão dar para você Aí você pega E destaca essa parte Aqui de baixo O verso é seu Se depois não gostar Joga fora E aqui você coloca Por favor O seu primeiro nome Seu telefone É o melhor de ligar E nós vamos telefonar Para te dar toda a informação Se você ficar satisfeito E pedir para instalar Nós instalaremos E se não ficar Não tem compromisso nenhum Tá bom? Agora vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Você que está em casa Liga para nós Para a nossa TV 0800 201 40 00 Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai Estamos chegando Diante de ti agora Para tomar posse da bênção Eu acredito Deus Eu creio Que o Senhor vai operar Em todas essas pessoas Nós vamos ver agora Grandes manifestações Do teu poder Meu Deus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Nessa vida agora E eu determino Que esse mal Caia por terra Eu determino Que esse mal Vai embora Eu não peço Eu ordeno agora E vai sair Segundo a palavra de Deus Então todo sofrimento Que estiver nessa vida Está paralisado agora Em nome de Jesus Pai Estou diante de ti Fazendo isso E Deus Essa pessoa Que ora Aqui na igreja Que ora em casa Que ora no trabalho Que está O Deus Ouvindo pela nossa rádio Aí no carro Essa pessoa Que está Senhor Em qualquer lugar Em qualquer hospital Em qualquer prisão Em qualquer hotel Está vendo agora A minha fé Está ligada Com a dela E eu vou Repreender esse mal Esse mal Vai cair Por terra Agora Não vai continuar É a sua hora Agora De ser curado É a sua hora Agora De ser liberto É a sua hora Agora De receber Tudo que Deus Tem para você Pois eu digo agora Mal Bata em retirada Mal Desapareça Mal Você não pode Ficar mais Eu estou Paralisando A sua ação agora Eu e o pastor Jaime de Amorim Chegou a hora Agora Meu irmão Você vai julgar Justamente Você não vai julgar E justamente Você tem uma base Jesus o substituiu Na cruz do Calvário Para você agora Dar a ele A força E a glória E ele vai fazer Essa obra em você Então chegue comigo E com o pastor Jaime Agora diante de Deus Feia firme E forte agora Em nome de Jesus Diga aí Com força agora Nós juntos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai todo mal Do alto da cabeça A planta dos pés Em qualquer setor Desta vida Eu levanto a minha voz Para dizer Saia Agora A voz do Senhor É poderosa Você ouviu A voz de Deus Ele troveja É mais forte Do que qualquer barulho Desse inferno Agora é só dizer Ao mal Saia A tristeza Que tem lhe dominado A tristeza Que tem angustiado você Que tem levado você A pensar coisas horríveis Até na morte Agora você está Diante de Deus Meu irmão Agora minha irmã É a sua hora Diga essa tristeza Vai embora Diga esse pensamento De morte Que saia Diga esse desânimo Que desapareça Você que está Com uma dor De cabeça forte É uma dor no peito É uma dor infernal Parece que você está Infartando A minha fé Está unida com a sua fé Eu digo Sai dor É do alto da cabeça A planta dos pés Onde estiver a dor Ela tem que sair agora Dor na cabeça Dor nos braços Dor nas pernas Dor nas juntas Dor nas articulações Isso povo de Deus Isso povo valente Povo que crê no poder de Deus Povo que julga justamente Que usa o poder de Deus Que usa a habilidade de Deus Ah não temas Não temas O Senhor é contigo Não te assombres Porque Ele é o teu Deus Você pode levantar a voz E dizer O mal Que seja um câncer Que apareceu Um tumor Que apareceu Para roubar a sua paz Mas você não pode esquecer Que Ele é Deus Quando você recebeu A má notícia Você se abalou Você se abateu Mas agora diante de Deus Você está para dizer O câncer saia Ao caroço vai embora Ao tumor vai embora A infecção vai embora A esse problema hormonal Você está com problema sério Na tireoide Exija que saia Este hipotiroidismo Ele vai embora Em nome de Jesus Ele bate em retirada Quando alguém ora Quando alguém determina Diga que esse hipotiroidismo Vai embora Diga que esse problema hormonal Sai agora Que ele desapareça Em nome de Jesus Esse cansaço Esse problema respiratório Esse problema cardíaco Esse problema coronário Em nome de Jesus É um combate contra o mal É uma autoridade Que você tem No nome de Jesus E nós estamos combatendo Isso é para ser testemunha Do evangelho Isso é para glorificar a Deus Não é só na sua vida Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua casa É a sua casa também É o seu filho Que está nas drogas É o seu filho Que está na bebida É o seu filho Que não quer saber de Jesus É um ótimo filho Um excelente filho Mas está longe da fé Então diga Saia mal Solte meu filho Que ele é de Jesus Solte a minha filha Que é de Jesus Meu genro Minha nora Meu neto Minha neta Meu pai Minha mãe Meu irmão Minha irmã É todo mal É toda opressão Maligna Que sai Sai da vida financeira Sai da vida profissional Estamos começando A caminhada de outubro Estamos começando Na presença de Deus Estamos começando Esse é mês de maravilhas Para você Creia 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 Estamos nos aproximando Do final do ano E a bênção está sobre ti E o poder de Deus opera E o poder de Deus se manifesta E todo mal Sai Sai aquela cólica Aquela dor no joelho Meu Deus Se tem alguém Com uma dor muito forte No joelho Sendo colhado agora É artrose Deus É falta de cartilagem É sequela de uma sede De um tomo Alguém diz que é da idade Seja o que for Fora Vai embora Saia Todo mal Em nome de Jesus Levante as mãos Para dar glória a Deus Ou para sentir A alegria do salvo A alegria da presença De Deus Caminhando Caminhando agora Para o final deste ano Com a bênção de Deus Eu quero que a alegria De Deus se envolva Pai Muito obrigado Amigos Nós estamos no salvo 43 Hoje é o versículo 3 E o autor Que parece o rei Davi Pelo estilo Disse o seguinte Em nosso nome Podemos dizer que é ele Envie a tua luz E a tua verdade Para que me guie E me leve Ao teu santo monte E aos teus tabernáculos Então isso aqui Fica pra você Se você não tiver a luz Da palavra de Deus Você está perdido A revelação Aquilo que abriu seus olhos Meu Deus Muito obrigado Aí você tem a luz E nessa luz É que você vai chegar Diante de Deus Envie a tua luz E a tua verdade A palavra de Deus É exatamente isso Para que me guiem E me levem Ao teu santo monte E aos teus tabernáculos Aí você não vai ter problema algum Ao contrário Você vai ser muito abençoado Em nome do Senhor Jesus De Nazaré Por falar em tanta coisa boa Esse final de semana É a Santa Ceia Nós vamos fazer agora É sábado Que ainda não é Vamos dizer assim É a segunda semana Mas domingo Já é a segunda semana Então a gente faz sábado Nove, quatorze, dezoito E domingo Vou fazer sete, nove, onze Eu, pastor Jaime Quatorze, dezesseis, dezoito e vinte horas O endereço é Avenida São João Setecentos noventa e um Esquinda rua Dois Timbiras Em São Paulo Venha com as suas necessidades Chega e coloca tudo Ao pé do Senhor Fala Deus Eu vou porque eu quero mudar de vida Vai ser lindo Venha Avenida São João Sete, nove, um É a esquina da rua Dois Timbiras Centro da cidade de São Paulo Pé da Praça da República Facílimo de vir E você Eu vou estar ali Nove, sete, nove, onze Passou o jame quatorze Dezesseis, dezoito e vinte horas Vai ser bom Deus vai lhe abençoar Pois presta atenção Nós estamos num período difícil Você que é patrocinador Não ajudou Ajuda hoje Pra gente poder cumprir Os compromissos Em nome do Senhor Jesus Jesus Vem